Alô? Alô? Bom, se você tá ouvindo, você chegou na segunda noite. Parabéns! Eu não vou falar tanto dessa vez, tá? Já que o Freddy e os seus amigos ficam mais ativos ao longo da semana. Pode ser uma boa espiar as câmeras enquanto eu falo, só pra garantir que tá todo mundo no seu lugar. O que é mais curioso é que o próprio Freddy não sai muito do palco. Eu ouvi falar que ele fica mais ativo no escuro, então... Olha, acho que é outro motivo pra não ficar sem energia, não é não? Bom, eu também quero enfatizar a importância de usar as luzes das suas portas. Existem pontos cegos nas suas câmeras, tá? E acontece que esses pontos cegos são bem do lado de fora das suas portas. Então, se você não estiver vendo algo ou alguém nas câmeras, lembra de checar as luzes das portas. Mas, enfim, eu tenho certeza de que você tem tudo sob controle, tá? A gente se fala. Já chega! Já chega! Ei! Ferro! Uuuuuhhhh Uuuuuhhhh Uuuuhhh Eu preciso salvar as gramações O que? Não, não, droga Não, 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 droga Droga Ah, não Por favor Ah? Ah, graças a Deus 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 Ah, graças a Deus